Música Uma delegação de empresários japoneses se reuniu com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Eles apresentaram um projeto que está sendo concluído para a construção de uma usina térmica de carvão de alta eficiência no Rio Grande do Sul. Nós estamos neste processo agora no momento de finalizar os estudos e possivelmente a partir do ano de 2018 participar do lelão de energia com essa tecnologia, gerando uma média mais ou menos aproximada a mil megawatts aqui no Rio Grande do Sul de energia térmica. As regiões do Baixo Jacuí e de Candiota são as favoritas a receber o empreendimento que tem previsão de investimento de cerca de 2 bilhões de dólares. O grande diferencial que a gente tentou mostrar hoje para o governador é que nós não estamos tentando trazer só apenas um ponto, existe mais um projeto, não, estamos trazendo uma solução integrada, que é o carvão gaúcho funciona, ele é competitivo, ele é adequado a esse tipo de tecnologia. Estamos trazendo um investidor, que é a Tepico, estamos conversando com outros investidores japoneses. A Tepico operaria essa caldeira também, que ela tem conhecimento há mais de 20 anos para operar esse tipo de usina, para que a usina tenha não só o padrão de eficiência, mas a disponibilidade e o atendimento aos contratos que vão existir dentro do leilão. Tepico. 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 Tepico.